Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Agora vamos para o nosso giro de notícias com os principais destaques do dia. Música Aqui comigo, Márcio Costa. Muito boa tarde. O que você traz para a gente hoje? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a você que nos acompanha pelo canal 8.1 HD, pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai destacar coisas importantes do cenário nacional e mundial para você. Olha só. A primeira do dia, lá no Editorial Paraíba, você confere. GAECO deflagra a Operação Noteiras em Patos e mais três municípios da Paraíba. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Crimes contra a Ordem Tributária, com apoio do GAECO, realizaram na manhã de hoje a Operação Noteiras. O objetivo é dar cumprimento a dez mandados de prisão, sendo cinco preventivas e outras cinco temporárias, e 14 mandados de busca e apreensão, determinados pela Sexta Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, aqui na Paraíba. Os mandados de prisão preventiva, prisão temporária e de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas residências, empresas e escritórios de contabilidade dos envolvidos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza, no sertão da Paraíba. A Polícia Civil de Patos deu suporte nessa operação, que resultou em dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. Ainda não foram revelados os nomes dos envolvidos aqui em Patos. O portal tvsol.com atualizará as informações, assim que repassadas pela Coordenação de Comunicação das Polícias da Paraíba. Então aí você confere no nosso portal no decorrer do dia. Deixando você bem antenado no editorial Patos, você confere. Chuvas, rios da Farinha e da Cruz amanhecem em cheia, levando água a mananciais de Patos. Chuveu bastante na região de Cacima de Areia, Passagem e Areia de Baraunas na madrugada de hoje. E o rio Farinha amanheceu em cheia, diga-se de passagem, a maior do ano até agora. Essas águas abastecem a barragem da Farinha, que falta pouco mais de um metro e meio para sua sangria. Já sobre a barragem da Capoeira, as notícias também são animadoras. As cidades de Imaculada, Maturéia, Mãe d'Água e outros municípios da região metropolitana de Patos, choveu bem e o rio da Cruz amanheceu também em nova cheia. Em destaque as cidades de Mãe d'Água, com 43 milímetros e Cacima de Areia, aqui do lado de Patos, com pouco mais de 36 milímetros. Que continue assim e que os nossos mananciais, cada dia que passem, estejam com seus números maiores. O portal tvsol.com destaca no editorial Paraíba. No sertão da Paraíba, ataque de abelhas mata animais. No final da tarde de ontem, um ataque de abelhas italianas matou três animais, sendo eles dois cavalos e um cachorro no sítio Saco do André, zona rural de Paulista, aqui pertinho de Patos, também no sertão paraibano. De acordo com informações, as abelhas teriam atacado inicialmente o maquinista de um trator, que realizava o corte de terra para o plantio local, tendo o mesmo se abrigado em uma cisterna e se protegido com lona para não ter maiores problemas. Um cachorro que estava amarrado e os cavalos que estavam em uma baia, onde eram treinados para correr vaquejada, não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Notícia inusitada, mas também leva muita seriedade. Já no edital Paraíba, do portal tvsol.com, você confere. Polícia Federal cumpre seis mandados de prisão contra a organização criminosa que falsificava cédulas na Paraíba. A Polícia Federal, na Paraíba, deflagrou na manhã de hoje a operação Fake Money, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida no tráfico de entorpecentes e comércio ilegal de cédulas falsas. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados nas cidades de Campina Grande, Alagoa Grande e de seis mandados de prisão. As investigações se iniciaram no mês de abril do ano passado, quando duas pessoas foram iniciadas pelo crime de moeda falsa. Atenção para isso também você comerciante e você que lidar com dinheiro cotidianamente. Agora vamos falar de futebol. No editorial Esporte, você confere. No 13, vazam áudios de troca de insultos entre Celso e Ivandro após demissão. E os ânimos para o lado de Campina Grande não estão os melhores não. Após a demissão de Celso Teixeira, vazaram alguns áudios de conversa quente entre o ex-treinador do Galo e o diretor de futebol que seria responsável pela demissão de Teixeira. Em mensagem enviada a Celso, Ivandro diz não ter medo de supostos áudios que Celso teria comentado com o dirigente. Celso ainda comentou que se um dia voltar ao 13, ao Galo de Campina Grande, não será na gestão de Ivandro. Clima tenso, hein? Acompanhe o vídeo com os áudios, inclusive, entre Celso e Ivandro na íntegra no nosso portal tvsol.com. Ainda sobre futebol, agora em âmbito nacional, libertadores brasileiros estreiam bem e começam fase de grupo com o pé direito. Quatro clubes brasileiros estrearam ontem pela comissada Taça Libertadores da América e todos venceram. Santos, Atlético Paranaense, Internacional e Grêmio, com destaque para os times gaúchos, que obtiveram vitórias maiúsculas. O Inter venceu por 3 a 0 em casa e o Grêmio venceu em Cali, na Colômbia, por 2 a 0 na noite de ontem. Hoje estreiam Palmeiras e Flamengo e amanhã ainda o último clube brasileiro, o São Paulo. Você confere tudo no portal tvsol.com, também deixando todo mundo bem informado da Paraíba, o Brasil e no mundo, né, Alberto? E no mundo, exatamente. Obrigado, viu, Márcio? Amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente se encontra aqui a partir das 12h20 no Sol News com o Giro de Notícias, trazendo tudo de mais importante para você. Até lá. LK, veículos nacionais e importados, diversas barcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-27-5969. LK, veículos, quer você do carro novo.